Quase todos os dias vemos novas tragédias. Sendo a Ucrânia um país fortemente desaconselhado a visitar pela maior parte dos governos, porquê que eu quero ir lá? A verdade é que neste momento a guerra decorre na região leste do país, junto à Rússia. Embora haja diariamente ataques por via aérea que podem atingir qualquer região, os ucranianos continuam valentemente a tentar viver as suas vidas com a maior normalidade possível. O objetivo desta viagem não é ir para a frente da batalha, mas sim para o oeste do país, zona muito mais segura para poder conhecer este povo e experienciar o seu dia-a-dia num país que luta pela sua liberdade e pela sua sobrevivência. A primeira impressão é que aqui está tudo tranquilo. A primeira impressão é que é o Putin que está ao lado. É a cara do Putin e depois o senhor oferece-lhes os pedaços de papel. O que é que ele está? É o seu seu? O que ele está aí? O que é que ele está a fazer? É. É? É pessoal, é seu que ele está na Letra, no bem. É carozo! Essa é a principal razão por que muita gente morre por causa da guarda. É uma classe da Vindos. Tem que ter duas escolas entre você e a Vindos. Então, algumas pessoas vão para o quarto, por exemplo. Sim, mas... A construção será destruída. É difícil. Eu me pergunto se eles derramam. Verdade, verdade. Mesmo o seu corpo. Mal sabíamos nós do que iríamos passar mais tarde. Os mísseis ainda demoram por aí 20 a 30 minutos a embater. Nove minutos. Desde que o alerta foi dado. Onde é que nós andamos? Estamos na presença do MASOK e pelo nome podem reconhecer MASOK, MASOKISMO. Ele era um escritor de literatura erótica. E há aqui uma curiosidade. Que é... Existe um segredo dentro do bolso esquerdo dele. Tem aqui alguma coisa de foco. Tem alguma coisa? Ei, eu não acredito. Faz sentido agora que eu estou a pensar nisso. O que é que é? O que é que é? Está dentro do bolso dele. Ei, é sério. É sério. O que mais nos espantou ele vive foi a quantidade de restaurantes temáticos debaixo de terra. Coffee beans. Ah, é sério. Sim, é muito bom. Ah, é sério. É sério como café. Sim, sim. imagina mais uns já coméns e descoces. Sim, assim. tad vim de novo. Monde de novo. Ah, é sério. É sério para o país. É sério para o país. Esas de novo. É sério para o país. É sério para o país. Mais uma cave, escondida. Estamos a ir para um restaurante da maçonaria. Apesar da cidade aparentar-se dinâmica e rica de vida, fomos para as ruas perceber como é que as pessoas conseguem manter um espírito positivo, quase nos fazendo esquecer que do outro lado do país existe uma guerra. Estava a passar aqui um senhor que estava a distribuir cartões de um bar de strip e de repente chega ao militar. O militar olha para o cartão, olha para o gajo e faz assim um... E a ponta, tipo, ah eu vou para a guerra, porque é que me estás a dar isso agora? Foi uma cena um bocado forte. No primeiro mês da guerra, eu estava a ir para um restaurante com a minha família. Talvez em um ou dois meses, em primeiro lugar, eu estava a ir para um barco cada vez, cada ano. Quanto a turista visitar esta cidade, é bastante tranquil, mas para quem vi é que estava a ir para um barco de um barco de um barco de um barco de um barco. Quando ele vive aqui e lida com a realidade, não é fácil. Ele disse só para o Camry, não sei se ele explicou depois em ucraniano, mas ele não levava com Rockets praticamente desde o início da guerra, se é que se tinha levado, mas há duas semanas houve um Rocket que acertou numa casa e ele vivia ao pé dessa casa. Mas eu tenho um plano de voltar à Donetsk região, na área militar, porque eu acho que é sobre a minha responsabilidade no nível de ucraniano. Então você quer voltar? Voltar como um militar, como um soldado, por exemplo, no próximo mês, eu acho. Porque é sobre a minha escolha e sobre a responsabilidade. Você não tem medo disso? Como no meu país? E agora na minha cidade em ocupação. Agora na minha cidade vive os soldados russos, e os soldados russos fazem diferentes coisas terríveis. Então isso não tem medo, mas é sobre a responsabilidade. Ok. Nosso futuro é sobre a nossa ação agora. Então o futuro do meu país é sobre a nossa ação agora. Então se, por exemplo, eu não posso ir para a guerra, então nós não temos futuro em nosso país. Então nós não temos escolha. E sim. Eu tenho medo da morte, e isso é verdade, mas nós temos países. Eu tenho 22 anos, e eu tenho 7 amigos que agora mataram russos soldados. E eu não entendo como eu posso viver essa vida quando essa realidade está. Como é que é isso? Sim. 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 Ela está a dizer, disse que devíamos ir a Irpin e a Butsha. Se eu não me engano, em Butsha foram cometidos crimes contra a humanidade, em que os soldados russos começaram a matar civis desarmados. E eu não sei até que ponto é que se sintam seguro ir lá neste momento. O que me tenho apercebido ao falar com esse pessoal é que Kiev aquilo está complicado. Não está muito famoso não. É que tipo, nós estamos aqui, estamos a mostrar tipo um lado da Ucrânia que está tranquilo, porque está perto da Polónia. Mas em Kiev eles estão a dizer que para além de termos que respeitar os havidos, que são recorrentes, costumam cair bombas tipo uma, duas vezes por semana. Mano, sei o ué. Se dizer que nós vamos estar lá, provavelmente vai cair lá uma bomba enquanto lá estamos. Mas a probabilidade dessa bomba acertar em nós é muito, muito baixo. Não interessa. Olha, é menos provável a levar com uma bomba em Lisboa. Porque não estão a cair bombas, caralho. Eu preferia que não houvesse como é, mas se tiver de ser é a realidade. Eu acho que quando começarmos a ouvir os alertas vou começar a ter medo, claro que sim. A Lviv é mais de segurança do que a Kiev, porque a Kiev está perto da Rússia e da Bielorrus. Nos parques conseguimos encontrar em quase todos os bancos pessoas a jogar jogos de tabuleiro. Então decidi tentar desafiar um homem e foi isto que aconteceu. Claro que vais perder, claro que vais. Depois da derrota fomos conhecer o AirBnB onde íamos ficar. Que é o AirBnB mais pitoresco que já ficámos. Estou ansioso para esta porta. Está? Está? Cheira lá. Vamos dar. Smells good, smells good. Minha andrálise. Vamos dar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aqui eu tive esta cozinha, cozinha cor-de-rosa. Cá estamos, pai. Eu nunca estive no AirBnB em que houve esta paixão toda a explicar como é que a casa funciona. Há um alerta neste momento para o país inteiro. Para o país inteiro? Este mapa está totalmente avermelho. Isto nunca acontece. Lá lá fora está tudo super tranquilo. As pessoas estão a viver a sua vida normal, mas do nosso ponto de vista é a primeira vez que somos expostos a um potencial risco. Bro. Temos que nos mover ou não? Nós andamos. Onde é que nós andamos para estar a receber uma mensagem a dizer que vai arranjar cobertura bem mísseis? Nove minutos. Ok. Desde que o alerta foi dado. Por isso, pá, pelo sim pelo não é melhor despacharmos. Estamos aqui à meia hora, na casa de banho. Não se ouve nada lá fora. O alerta continua ativo. E honestamente estou com vontade de olhar lá para fora para ver se há muita gente na rua. Porque, não sei, lá está. Eu acho que é bom nós imitarmos, de certa forma, aquilo que as outras pessoas estão a fazer. Porque eles sabem mais que nós. Estamos ali, um sofá à porta. Não se sabem por aqui. As pessoas estão como se não fosse nada. Mas o que nos descreveram em relação à Lviv é isto mesmo. As pessoas não estão assim tão preocupadas. Nós temos essa população chamada de balança de trabalho-lifes. Mas nós temos um trabalho-lifes e voluntários em balança de balança de balança de balança. Porque nós devemos combinar nossa vida normal, trabalho, estudar com a ajuda da nossa armada. Porque nós entendemos claramente que, se nossos servicemen não defendiam a gente na frente, Nós não poderíamos aproveitar a vida de paz em nossas cidades relativamente segredas. Então, estamos tentando lembrar isso. E nos donarmos a nossa armada. E, por exemplo, na região de Kiev, há uma grande iniciativa chamado Brave to Reveal. Então, muitos voluntários se juntam na região de ocupada. Então, essas regiões são realmente destruídas. E eles se juntam no fim de semana. E tentam clicar o espaço e reconstruir a casa. E reconstruir a casa. O mundo brasileiro nos ajuda muito. Mas a escala da guerra é muito grande. Então, nós precisamos de algo todo o tempo. Porque, por exemplo, os drones podem morar por três dias. E então, eles vão destruídos por nossos inimigos. Então, isso é como uma máquina que não se arruma. E nós precisamos de dinheiro todo o tempo para defender nosso país. Zelensky é agente de Rosso. É. É ruim. É ruim. Muito ruim. É ruim. Ucranianos? Sim. Sim. É um cozac. É um cozac. É um cozac. O que é isso? É uma história mais ou menos? Ele comprou um novo flato antes da guerra. E quando a guerra começou, ele quer ir para essa nova flata. E na primeira hora, ele viu um flato voce e atacou uma estrada eletrica. E ele viu isso com sua esposa no novo flato, na janela. Oh meu Deus. Mas é tudo ok? É uma história louca? Sim. Agora eu tenho minha própria produção. O meu quarto aqui. Tem uma música e mistura. Trabalho. 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 Isso é um colapão. Isso é como um coñac, mas um pouco mais linda. Coñac. Vai sair daqui a meio da tarde. Ainda por cima ele está a pôr música, ele tem ali o vinilo. Ele é grande a voz. O Zata Rata. Vamos agora para uma festa com Ucranianos em que vamos jogar jogos de tabuleiro. Vai ser engraçado. Ele é um esportista que ganhou medalhas de olímpica. Nelson Évora, Usain Bolt e... Ah, eu deveria ter dito Pedro Pichardo. É muito tarde. Você pode morrer no país agora? Não. Oksana pode, porque ela é uma mulher, mas nenhum homem, com pequena excepção, pode morrer no país. Você conhece pais de seus amigos que foram desfazados? Sim, desfazados e mataram. Ele tem atuído a todos na Ucrania, na verdade. Nós basicamente agora estamos a arriscar porque estivemos em casa deles a falar, ter conversas bem interessantes. E acabámos agora por ter que ir para casa. vão ser quarenta minutos a pé. É uma e quarenta e cinco da manhã, e o que era obrigatório foi à meia-noite. Estamos com uma câmara na mão, às duas da manhã. Isto tem muita parte. O que aconteceu? Ah, não. Ah, não. 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 É só mostrar o passaporte, dizer que somos de Portugal. Mas agora, se fôssemos ucranianos a andar aqui a esta hora, eles não eram tão leves. O Vitaly oferece a casa da sua família que fica numa aldeia para podermos passar a noite e conhecer a vida da Ucrânia no meio rural. Então, há duas Yaryche. Há um Starei e um novo Yaryche, que é um novo Yaryche. Totalmente, 5.000 pessoas. É como um prazer. É um prazer muito velho. É um prazer muito velho. Ah, por exemplo, este é para o meu crossfit, porque eu faço crossfit. E este é como um memórião. Para o brother. Também, ele tem muitas medais, fotos e outras coisas da Ucrânia. Todos os problemas. Por exemplo. São medo. Todos nós temos medo. A guerra foi por um ano. Um ano passou a se fazer. Um ano. 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 Eu vi, mas... O vidrio... O vidrio... E o blába... O pai do Vitale joga xadrez, então pronto. Vou jogar xadrez com ele. Uma coisa que eu reparei é que aqui nos países mais leste o xadrez é predominante na cultura deles. Então, por isso é que tanta gente costuma jogar... De vaca, de leite de vaca. Ah, de tua vaca, de... Não, não temos vaca. Compramos. Hello. Welcome to Parukarnia. Que eu estou desesperadamente a necessitar de um corte de cabelo e eu vou tentar só comunicar em ucraniano. Problema. Eu não sei ucraniano. Estrusca... Estrusca... Malete. Que é falho. Que é falho. Não conheço. Capito. Tá, tá. Não percebam de caraças. Tenteiapo vai ficar tão mal. Mas tão mal. Ai, Jesus. Não conheço. Você gostou? Ou não? Não conheço. Nenhuma. Nenhuma. Você é muito bonita. Como nos estávamos a sentir seguros, decidimos aventurar-nos à boleia de Yarishiv até Lviv, uma viagem de cerca de meia hora. Será que parou para nós, aquele caminhão? Bora, 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 bora! Um minuto e dez segundos, está gravado. Está gravado. Portugália, Ucrânia. Cuidado com o vidro. E assim terminou a nossa viagem por o vidro. Vamos agora para Kiwi, onde vamos presenciar alarmes de bombardeamentos reais e visitar uma cidade conquistada e destruída pelos russos, bem como ouvir testemunhos impactantes sobre crimes contra a humanidade. E aí E aí E aí E aí